Seja como for a sua vida. Estão em ti as nossas fontes. Senhor, estão em ti. A fonte da alegria. A fonte da paz. A fonte da restauração. Coitado daquele que não busca, que não vai saciar a sua sede. Coitado. Continuamente somos chamados a voltar às fontes. Assim como no dia a dia temos que beber água. Assim como no dia a dia temos que voltar ao descanso. Assim como no dia a dia temos que voltar a um banho. Nos lavar. Nos refrigerar. Assim como no dia a dia temos que nos alimentar. Quantas fontes nós visitamos e revisitamos dia após dia, dia após dia, dia após dia, sem parar. Seja quem for, seja como for a sua vida. Ainda que seja uma vida solitária e individual, você vai às fontes. Você vai se refazer. Continuamente. Então perceba que a alma também precisa de fontes. Fonte de paz. Fonte de alegria. Fonte de esperança. Quantas vezes a esperança se vai, quantas vezes estamos prostrados, quantas vezes pesa sobre os ombros da tribulação. É hora de voltar às fontes. De buscar as fontes. De beber na fonte de água viva e nascer de novo. Glória a Deus. Senhor, estão em ti as nossas fontes. Eu confio e espero em vós, Senhor Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio. Agora e sempre. Amém.